Eu quero começar a nossa aula de hoje perguntando o seguinte, os teus pensamentos te ajudam ou te atrapalham? O que significa isso e como é que a gente sabe se os nossos pensamentos ajudam ou atrapalham? Não é assim, eu gostaria que eu ajudasse ou gostaria que atrapalhasse. Não, hoje em dia, os seus pensamentos estão te ajudando ou atrapalhando? Aí você pode dizer, depende, Márcia, tem pensamento que ajuda, tem pensamento que atrapalha. Então, vamos mudar a pergunta. A maioria dos teus pensamentos te ajuda ou a maioria dos teus pensamentos te atrapalha? Como é que a gente sabe disso? Olhando como é que está a nossa vida hoje. Por quê? Porque tudo, absolutamente tudo que existe à sua volta, eu disse tudo, eu disse tudo, está parecendo a Ivete Sangalo, beijar toda, eu disse toda, está parecido com isso. Bom, então vamos lá. Os teus pensamentos te ajudam ou te atrapalham? Como é que está a tua vida hoje? A tua vida profissional está boa ou está ruim? A sua autoestima está boa ou está ruim? Seu relacionamento a dois está bom ou está ruim? Seu relacionamento com os filhos, com a família, com os clientes, está bom ou está ruim? Sua saúde está boa ou está ruim? As áreas que estão boas, significa que o teu pensamento está te ajudando. As áreas que estão ruins, significam que o teu pensamento está te detonando. Mas como assim, Márcia? Quer dizer que as coisas que acontecem na minha vida têm a ver com os meus pensamentos, eu que construo é a criatura de Deus. Você que constrói. E isso é uma bênção ou uma maldição. Tudo depende do tipo de coisa que você está construindo. A nossa sociedade tende a construir uma ideia na nossa cabeça, e isso é de muitas e muitas décadas atrás, de que a gente é vítima do universo. Que nada do que você faça vai alterar o seu destino. Que o seu destino é obra de Deus, que o que você vive na Terra tem a ver com o teu karma, tem a ver com o que Deus planejou para você. E não é assim que a banda toca. Porque eu acredito num Deus justo que não faria com que algumas pessoas tivessem que padecer na Terra e outros pudessem viver maravilhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo, só que a gente não se dá conta disso. E toda escolha tem um preço. Toda escolha tem um preço. E aí a questão é de que maneira você está pagando esse preço. E a maioria das escolhas que a gente faz, a gente não está consciente de que está fazendo. A gente está fazendo escolhas que estão nos detonando e a gente não percebe isso. que está escolhendo coisas que estão nos detonando. E aí a vida vai entrando num ciclo vicioso e nos puxando cada vez mais para baixo. Como é que a gente quebra esse padrão mudando os nossos pensamentos? Já que a partir do pensamento que tudo, absolutamente tudo é construído, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, se hoje tem áreas da tua vida que não estão boas, significa que tem pensamentos sendo alimentados que não estão colaborando com a sua vida, que estão te puxando para baixo, que estão te detonando, que estão construindo a realidade que você não quer. Napoleão Hill, ele é muito claro, ele diz na Lei do Triunfo, e depois ele repete em vários outros livros, ele diz o seguinte, nenhum pensamento mora de graça na nossa mente. Ou ele está colaborando com a sua vida, ou ele está atrapalhando. Não existe pensamento neutro. Eu vou repetir, não existe pensamento neutro. absolutamente tudo que você pensa durante o dia, ou está colaborando, ou está atrapalhando. Que tipo de pensamento que colabora? Pensamentos que nós chamamos de empoderadores. Que tipo de pensamento que a gente, que nos atrapalha? Aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos negativos. Eles nos enfraquecem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa transformar pensamentos que te enfraquecem, em pensamentos que te fortalecem. Acontece que Napoleão Hill nos diz também, que não existe tarefa mais difícil no mundo do que vigiar nossos pensamentos. A gente vai lá na Bíblia e a gente encontra vigiar e orar para não caíres em tentação. Do que a gente está falando? Olha só, a Celina está dizendo aqui que está em tratamento de saúde, câncer de mama. E que tem que estar sempre controlando os pensamentos dela. Vou te dizer que, Celina, eu acompanhei a história da mãe de um pastor, pastor Olsen, que ela também descobriu que estava com câncer. E era um câncer muito complicado. Era um câncer de fígado. Que normalmente, naquela época, mais de 30 anos atrás, quando ela soube do diagnóstico, quando se descobria isso, era quase como sentença de morte. Porque dificilmente uma pessoa conseguia se recuperar. Tanto que era época de Natal, os médicos mandaram levar a dona Olsen para casa, porque disseram, ela não vai sobreviver mesmo, deixa ela passar o último Natal com a família. E ela se recusou a acreditar nessa sentença de morte. Porque ela falou, meu Deus, é o Deus da vida. Ele me prometeu vida. Jesus disse que veio para que todos tenham vida. Eu não vou conectar com a morte. O que ela fez? Ela se olhava no espelho, ela via uma pessoa doente, porque ela estava até esverdeada já. Então, ela não conseguiu olhar para o espelho e alimentar pensamentos bons. Quando ela olhava para o espelho, ela alimentava pensamentos ruins. O que ela fez? Ela tampou todos os espelhos da casa, porque ela não queria ver aquela cara doente. E ela pegou fotos dela saudável, ela ampliou, e ela colocou nos lugares onde tinha espelho. E quando ela olhava, ela via ela saudável. Ou seja, que tipo de pensamento ela estava alimentando, os pensamentos que ela queria ter, e não o que ela não queria. E uma outra coisa que ela sabia, que ela tinha aprendido dentro da igreja, é que você colhe o que planta. Se você quer ter mais amor na sua vida, você tem que plantar mais amor. Quer colher amor? Tem que plantar amor. Quer ter mais prosperidade financeira? Tem que plantar dinheiro. Depois eu explico como é que planta dinheiro. Quer ter mais saúde? Tem que plantar saúde. O que a dona Auster fez, então? Ela começou a visitar pessoas que estavam com problemas de saúde para levar oração, para levar imposição de mãos, para levar bênçãos, para levar orações e desejos de saúde para essas pessoas. E as pessoas ficavam pasmas, porque ela ia visitar a gente que estava com uma gripezinha. E aí, as pessoas diziam, meu Deus, ela é tão doente e vem aqui me ajudar, que eu estou muito melhor que ela. Mas ela estava fazendo o quê? Plantando saúde. Porque quem quer colher saúde, precisa plantar saúde. A Nelma está dizendo que foi curada de câncer de mama, que ministra a cura em nome de Jesus. Foi exatamente isso que a dona Auster fez. Ela foi ministrar cura. E quanto mais ela ministrava cura, mais ela colhia cura. Como é que a gente planta dinheiro, minha gente? Doando dinheiro. Quer colher dinheiro? Planta dinheiro. Faz doações. Você está mudando o seu pensamento. Sabe por quê? Só doa dinheiro quem tem? Ah, mas eu não tenho, Márcia. Mas se a sua mente acredita que você não tem e você alimenta esse tipo de pensamento, você vai ter menos ainda. Se você doa, a tua mente está entendendo. Ela tem, né? Porque só doa quem tem. Então, a tua mente vai acreditar na prosperidade. E acreditando na prosperidade, vai gerar cada vez mais prosperidade. Você precisa alimentar os pensamentos que você quer e não os que você não quer. Então, você quer ter mais saúde? Fala de saúde e não de doença. Quantas vezes a gente fala de doença? Quantas vezes? Ó, eu vou sugerir para a Celina. Não conta mais para as pessoas. Ai, porque eu estou com câncer. A gente precisa pensar em você, Celina, e pensar na saúde. Então, ai, tem que fazer segredo? Não é que tem que fazer segredo. Mas se você quer colher saúde, fala de saúde e não de doença. Se você quer colher dinheiro, fala de prosperidade e não de dívida. Se você quer colher um bom relacionamento, fala de amor e não de solidão. Você está entendendo? Só que a gente quer desabafar. O ser humano quer desabafar. O ser humano quer poder falar da tragédia dele, porque as pessoas gostam de tragédia, elas prestam atenção. A gente adora sangue, né? A gente vê acidente no meio da rua, todo mundo para para ver. A TV fala de tragédia, fala de crise, fala de morte, fala de gente que foi atropelada, gente que foi assaltada. O ser humano para para assistir. Ele gosta de tragédia. O nosso lado urubu gosta de tragédia. Aí, o que acontece? Como a gente vê aqui da Ibope, a gente conta a nossa tragédia para ver se as outras pessoas prestam atenção na gente, porque a gente está solitário e quer atenção. Só que quem está ouvindo está vibrando na mesma emoção que você não quer mais. Está vibrando na dor, está vibrando no problema, está vibrando na carência, na falta, na escassez, na doença. Quanto mais você fala de doença, mais forte fica a tua doença, você alimenta ela. Quanto mais você fala de dívida, mais forte fica a tua dívida, você alimenta a dívida. Quanto mais você fala de solidão, maior fica a solidão, porque você está alimentando a solidão. Mas a merda do pensamento acaba indo para o lugar errado. Desculpa estar falando umas palavrinhas, mas é palavra que faz parte do nosso vocabulário já. E eu estou falando palavras mais fortes para chocar, porque quando choca, a gente balança e acorda. E se dá conta que precisa abrir as janelas da mente e enxergar coisas que a gente não está enxergando. E espero que todo mundo tenha compartilhado a live, porque isso faz parte também do que a gente colhe. Quem planta generosidade ao compartilhar uma live que está gostando e que pode ajudar outras pessoas, está colhendo generosidade do universo. Olha, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube com o nome do Pix da Gratidão. O que eu fui linchada. O que eu fui linchada, vocês não acreditam. Mas eu não me importo com o urubu, não. Porque quem veio linchar foi o urubu. Porque as pessoas do bem como vocês nunca teve tanto comentário, compartilhamento, gente compartilhando o meu vídeo. O que eu ensinei naquele vídeo? Como é que você faz o universo fazer depósito na tua conta emocional e na tua conta bancária? Exercendo a gratidão. Aí teve gente que ficou chocada. Esta mulher é uma farsa. Pix da gratidão? Que coisa horrorosa. Vou denunciar ela, não sei pra quê. Denuncia! Pode denunciar pras forças do mal. Porque as forças do bem estão do meu lado e ninguém vai me calar. Se eu sei como ensinar as pessoas a vibrarem na frequência correta, a ter uma vida abençoada, a ter cada vez mais bênção na sua vida, a Deus fazer depósitos. Eu acredito num Deus que dá presente. Se aqueles urubus acreditam só nas forças do mal, que só ferram a nossa vida, problema delas. Exatamente! Acredite nisso, Mônica. Ensinei as pessoas como é que faz pra Deus dar mais presente pra nossa vida, porque Deus é apaixonado por nós e adora dar presente. E ele só não dá mais porque a gente atrapalha. E aí eu ensinei como é que faz pra universo fazer pix na nossa conta emocional e conta bancária. Um monte de urubuzinho me criticando. Um monte de urubuzinho. Eu falo que faça! Até parece que Deus dá presente. Até parece que gratidão ajuda a trazer bênção pra vida de alguém. Por incrível que pareça. Quando vocês verem um urubu desse, coloca lá, hashtag show urubu. Hashtag show urubu. Expulsem das minhas lives. Hashtag show urubu. Por incrível que pareça, tem gente que fica incomodado quando a gente ensina como é que faz com que a vida fique mais saudável, mais próspera, mais feliz, com a ajuda de Deus e com a ajuda de utilizar a gratidão da maneira certa. Por incrível que pareça, tem urubu que aparece pra incomodar. Apareceu no Instagram, apareceu no YouTube, apareceu no Facebook, porque eu falei do pix da gratidão. É impressionante como tem urubu no mundo. Se você se deixar levar por esse tipo de urubu, eles detonam nossos pensamentos. de uma maneira que você não imagina. E você tem que cuidar pra não ser um urubu de si mesmo. Porque quando você tá falando dos problemas da sua vida, você tá sendo urubu. Você tá urubuzando a sua própria vida. Eu não sei se existe essa palavra, mas se não a gente inventou agora. A gente tá urubuzando a nossa própria vida. O que a gente faz é focar no que a gente não quer. E a vida dá mais do mesmo, só vai dar mais coisa ruim. Ih, tudo bem. A gente vai vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar e cuidar da nossa mente. Até aí, ok. Dá trabalho, porque tem que cuidar o dia inteiro. Mas e o que tá no subconsciente? Como é que fica o que tá no subconsciente? Que tá lá ferrando a sua vida e você nem sabe. E pior, 5% faz parte do nosso consciente. 95% tá no porão da nossa vida. 95% tá no porão. Então, o que a gente faz com que tá no porão... Imagina, imagina ter um monte de defunto no porão da tua casa. Imagina um monte de carniça. Imagina um monte de defunto fedendo. Não tem jeito. Aquelas coisas fedendo lá, por mais que você coloque, compre flores, coloque aqueles negócios de dar aroma, cheirinho na casa, bom ar, não vai tirar o cheiro de urubu. Não vai tirar o cheiro de defunto fedendo no teu porão. Então, o que você tem que fazer? Tem que limpar o porão da tua mente. Agora, como é que limpa, sujeira, lixo e cadáver no porão da tua mente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, desde que você nasceu, já estão colocando esqueleto lá no teu porão? Você precisa limpar. Tem uma técnica muito poderosa. E, por favor, cristãos de plantão, entendam, não tem absolutamente nada a ver com religião, embora essa técnica utiliza a base cristã. E que base é essa? Perdão, arrependimento, amor e gratidão. Como é que é o nome dessa técnica? Ho'oponopono. Eu sei, o nome é enrolado. É porque é uma técnica havaiana. Então, é uma palavra havaiana, não é uma palavra brasileira. Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza de pensamentos que não estão vibrando no amor. Então, qual é a cura de todos os males? O amor. A emoção mais poderosa é o amor. O pensamento que não está vibrando no amor, ele está te prejudicando. Agora, como é que a gente transmuta pensamento de medo em amor? Como é que transmuta pensamento de raiva em amor? Como é que transmuta pensamento de dor em amor? Como é que transmuta pensamento de ansiedade em amor? Você precisa limpar esses pensamentos. E aí, como é que a gente faz isso? Tem todo um jeito de conduzir os pensamentos. E eu decidi dar dois presentes para vocês. E esse presente eu vou começar a entregar na segunda-feira. Do que que se trata? Nós vamos fazer o intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade. eu vou dar sete aulas. E o que que a gente vai fazer nesse intensivão? Nós vamos trabalhar a vida para prosperar em todas as áreas. É importante você participar dos sete encontros. E é dois presentes, porque o primeiro é esse, eu não vou cobrar um centavo de vocês. E na quinta-feira, depois da nossa sétima aula, para quem participar do intensivão, apenas quem participar do intensivão, eu vou fazer uma oferta de dois treinamentos meus online. Ho'oponopono da gratidão e Ho'oponopono da riqueza. O Ho'oponopono da riqueza, ele vai te ajudar a ter prosperidade na área financeira. E o Ho'oponopono da gratidão vai te ajudar a ter prosperidade no relacionamento, na autoestima, na saúde física, no equilíbrio emocional, na cura de mágoas e perdão, em todas as outras áreas. Eu vou fazer um combo do Ho'oponopono da riqueza, do Ho'oponopono da gratidão, e vai ter uma oferta especial na quinta-feira de manhã apenas para quem tiver participado do Intensivão. Então, são dois presentes. Você ganha o Intensivão, sete aulas poderosas, e ainda, na última aula, eu abro, que vai durar um único dia, apenas para quem participar do Intensivão, dos meus treinamentos Ho'oponopono da gratidão e Ho'oponopono da riqueza. Então, assim, imperdível. Como é que você faz para participar do Intensivão gratuito? Você precisa estar no meu grupo VIP do WhatsApp. Como é que entra no grupo VIP? A minha equipe está colocando o link embaixo da aula, no chat, e no Insta, lá na minha bio, marcialuz.oficial, já tem o link para entrar no grupo VIP do WhatsApp. Bom, todos os dias eu vou mandar o link da aula lá no grupo do WhatsApp, por isso, tem que estar lá. E vocês precisam participar das sete, porque é um Intensivão de Ho'oponopono. Para quê? Para limpar o porão da sua mente. Para limpar o porão da sua mente. Vai ser muito poderoso. Divulguem, façam uma grande corrente do bem, chamam todo mundo para o grupo VIP do WhatsApp para poder usufruir desse Intensivão. Então, assim, é presente mesmo, agradeça a Deus, que é mais de bom que vai acontecer hoje, né? Olha quanta coisa boa o universo trouxe para você. Precisa tudo isso para cuidar da mente? Ah, precisa. Sabe por quê? A TV vai detonar a tua mente o dia inteiro. As pessoas à tua volta vão detonar a tua mente o dia inteiro. As coisas que você vai ver no teu dia a dia vão detonar a tua mente o dia inteiro. Ou você se blinda contra essa urubuzada ou não adianta que eles vão ganhar a guerra. Eles vão ganhar a guerra. Então, entra no grupo VIP do WhatsApp, já se planeja, já tem um compromisso com a Marcia Luz segunda, terça e quarta. Marcia, precisa ser de manhã à noite? Precisa. Cada aula nós vamos trabalhar um conteúdo diferente que nós vamos limpar da sua mente. Se você perder algum, você está perdendo uma área que você não limpou. Imagina que a tua mente é uma casa e a gente vai lá para o porão. Só que o porão tem vários quartos. Cada dia, cada aula, nós vamos limpar um quarto. Se você faltar um, aquele quarto não foi limpo. Então, por isso, é importante participar dos sete encontros. vai ser curtinho, meia horinha de duração e vai ser uma faxina. Minha gente, vai ser uma faxina como você nunca fez na tua vida. Através do roponopono. Não é religião, não é culto, não é seita. A gente vai trabalhar perdão, arrependimento, amor e gratidão. Se você acha que isso é de Deus, perdão, arrependimento, amor e gratidão, venha para a aula. Se você não acredita no perdão, no arrependimento, no amor ou na gratidão, se você acha que isso não é de Deus, não venha. Mas se você acha que perdão, arrependimento, amor e gratidão tem a ver com o bem, tem a ver com as coisas do alto, tem a ver com as bênçãos de Deus, o que faz o roponopono? Ele te reconecta com Deus. Eu vou repetir. O objetivo do roponopono é te reconectar com Deus. Massa, mas eu já sou conectado com Deus, eu oro todos os dias. Eu sei, mas tem pensamento que te afasta de Deus ao longo do dia. Tem pensamento, cada vez que você pensa em dívida, em problema, em doença, em dor, em sofrimento, em maldade, em angústia, em ansiedade, você está se desconectando de Deus. O que o roponopono faz? Ele te conecta com Deus novamente. É simples assim. Se te interessa se reconectar com Deus, esteja nessas aulas gratuitas, segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Sete aulas, duas por dia. Adorei. Está com vocês hoje. A minha filosofia é a seguinte, tudo que encurta caminhos e ajuda o ser humano a voltar a se reconectar com Deus, com a saúde, com a prosperidade, com o amor, estou dentro. Técnica do bem que nos ajude a reconectar com as coisas do alto, pode ter certeza que eu ensino vocês. Embora tenha um monte de gente das terapias tradicionais que odeia, odeia qualquer técnica mais rápida. o ser humano não pode ficar três anos para começar a ter resultado de uma dor que ele está sentindo. A gente precisa se curar rápido. Então, tudo que traz cura rápida, o mundo não vai me calar. Eu vou continuar a ensinar vocês. Eu vou continuar a ajudar vocês, apesar dos urubus. Apesar dos urubus que não acreditam no pix da gratidão. Pix da gratidão quer dizer exercitar gratidão para Deus, dar presente na sua vida, apesar de gente que não acredita que Deus dá presentes, ninguém vai me calar. Eu vou continuar levantando a bandeira do bem e vou continuar ajudando vocês. Combinado? Compartilhe essa live, porque ao compartilhar essa live, a gente ajuda a tribo do bem a crescer e a gente enfraquece os urubus. Beijo, minha gente. Cuidando dos pensamentos. Cala os pensamentos barulhentos que estão te puxando para baixo e reforça os pensamentos que fazem você ter uma vida próspera e feliz. Beijo, compartilhe aí para ajudar mais gente. e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho